Seja bem-vindo à duzentésima octagésima nona aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que faz o seguinte, classificar quanto aos ângulos o triângulo ABC. Bom, gente, a primeira coisa que vocês devem levar em consideração, né, quando estiverem resolvendo um exercício desse tipo, você tem que classificar um triângulo com relação aos ângulos, é pensar sempre assim, ó, qual é o maior lado? Por quê? O maior lado do triângulo vai definir qual vai ser o ângulo que você vai utilizar para trabalhar o exercício e com isso responder e classificar o triângulo de acordo com esse ângulo. Ou seja, qual vai ser o ângulo de referência? O ângulo de referência vai ser o maior ângulo que o triângulo tiver. Aí vocês perguntam, tá, mas como eu vou saber qual é o maior ângulo aqui? Não deu, aqui não tem nem o valor em grau, nem em radiano de nenhum dos três ângulos aqui, do triângulo ABC. Bom, vocês não têm aqui o valor do ângulo, né, de cada um deles, seja do A, seja do ponto A, do ponto B, do ponto Z. Porém, o que a gente tem aqui? O valor dos lados. E essa informação aqui basta porque o maior ângulo sempre terá o maior lado. Ou seja, eu tenho aqui, ó, o ângulo que está aqui neste ponto A e nós temos aqui o lado A. O lado A, ele vale 7 e ele é o quê? É o maior lado, né, o lado B vale 6, o lado C vale 5. Então, ó, se o lado A, ele é oposto ao ângulo A, e ele é o maior lado, nós temos o quê? Que este aqui vai ser o ângulo referencial, que a gente vai usar para classificar o triângulo. Você sempre vai ter que fazer isso, sempre vai ter que pensar dessa forma, quando você for classificar um triângulo com relação ao ângulo. você vai ter que pegar e pensar, caramba, tá, qual é o maior ângulo? Se você não tiver essa informação, como aqui não tem, você vai ter que pensar, tá, qual é o maior lado? O ângulo que for oposto ao maior lado é o ângulo que vai ser a referência. No caso aqui, ó, o ângulo oposto ao maior lado, o maior lado é o lado A. O ângulo oposto dele é esse aqui, é o que está no ponto A. Então, é com ele que nós vamos utilizar aqui para trabalhar. Agora, antes de prosseguir aqui na resolução desse exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, ó. Próxima etapa. Vamos aplicar o teorema dos cossenos. Mas vamos aplicar, obviamente, para o quê? Para o lado A e o cosseno que nós temos no ponto A. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B, vezes C, vezes o cosseno que nós temos no ponto A. Ou o cosseno do ângulo que nós temos em A. Agora, qual é o valor de A? 7. Então, a gente vai ter, ó, 7 ao quadrado, igual o quê? O valor de B ao quadrado, que é o quê? 6 ao quadrado, mais o valor de C elevado ao quadrado, C vale 5, então a gente vai ter 5 ao quadrado, menos 2 vezes o valor de B, que é 6, vezes o valor de C, que é 5, vezes o cosseno que nós temos em A. Prosseguindo, nós vamos ter o quê? 7 ao quadrado é 49. 6 ao quadrado é 36. 5 ao quadrado é 25. 6 vezes 5, 30. Então, a gente vai ter 49, igual a 36, mais 25, menos 2 vezes 30, vezes o cosseno que nós temos em A. Agora, menos 2 vezes 30, menos 60. 25 mais 36, 61. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos ter que isolar o cosseno que nós temos aqui, ó, cosseno do ângulo A. Primeira etapa para isolar esse cosseno é pegar o 61 aqui, ó, passar para o outro lado da igualdade. Se desse lado ele é positivo, do outro lado ele vai ficar negativo. Então, a gente vai ter 49 menos 61, igual a menos 60, vezes o cosseno que nós temos em A. 49 menos 61, menos 12. Então, a gente vai ficar com menos 12, igual a menos 60, vezes o cosseno em A. Isolando o cosseno que nós temos aqui em A, nós vamos ter o quê? Cosseno do ângulo A vai ser igual a menos 12, dividido por menos 60. Negativo dividido por negativo positivo. Então, a gente vai ficar com 12 positivo, sobre 60 positivo. Próxima etapa é simplificar esta fração. E eu vou simplificar ela, dividindo em cima e embaixo, por um divisor comum, que no caso aqui é o próprio 12, né? 12 dividido por 12, 1. 60 dividido por 12, 5. Então, a gente tem o quê? Que o cosseno aqui do ângulo A é 1 quinto. Bom, o cosseno do ângulo A vale 1 quinto. Essa informação, por si só, já basta para a gente classificar o triângulo. Por quê? Com relação ao seu ângulo. Que sempre que a gente tiver o cosseno maior do que zero, nós vamos ter que o ângulo é um ângulo agudo e é o maior dos ângulos. Logo, o triângulo ABC é um triângulo acutângulo. Observe, ó, que o que eu estou dizendo aqui vale para qualquer exercício que vocês forem resolver. Por quê? Sempre que você tiver, ó, um cosseno maior do que zero, o cosseno do ângulo, que é a referência que você está utilizando, maior do que zero, você vai ter o quê? Você vai ter um triângulo acutângulo. Então, ó, essa aqui é a resposta. O triângulo com relação à classificação desse triângulo, do triângulo ABC, com relação ao seu ângulo, é essa. Ele é um triângulo acutângulo. Aí vocês me perguntam, tá, mas o que é um triângulo acutângulo? Sempre, gente, se vocês lembrarem da aula onde eu introduzi o conceito de triângulos quaisquer, eu falei lá que um triângulo acutângulo era o quê? Era um triângulo que tinha três lados agudos. Três ângulos, né? Não é três lados, três ângulos agudos. Bom, agora, o que são ângulos agudos? São ângulos que são maiores que o ângulo de zero graus e menores do que o ângulo de 90 graus. Bom, gente, espero que vocês tenham aqui compreendido a resolução desse exercício, mas caso tenha estado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o like para vocês, e se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.